Comemora Lauren Feto Mundial, Embaixada da Austrália, Ramutu, com o Governo Timor-Leste, Lio-Russi, Secretário de Estado, Igualidade e no Inclusão, Ramutu, com o Rede Feto Timor-Leste, no Programa Nabilan, entrega certificado para o jornalista Estel, nevemos durante naqueles notícias, zênero. Comemoração Lauren Feto, Embaixada da Austrália, Ramutu, com o Governo Timor-Leste, Lio-Russi, Secretário de Estado, Igualidade e no Inclusão, no Rede Feto Timor-Leste, Programa Nabilan, entrega certificado para o jornalista Estel, em Merenciana Pinto. Embaixada da Austrália, José, entrega certificado para o jornalista Estel, baseada na avaliação e análise, nevemos naqueles que a equipa Rússi-Sei, de Simpí, Conselho de Imprensa, SECOMS, o Programa Nabilan, nevemos para a Média e Prêmio Tolo, a Nessan Estel, Timor-Pós, no Independente, a informação sensível para o gênero, nevemos para a Média Timor-Leste, Prêmio, entrega de reita, José, Diretor-Geral, Armando da Costa, Ramutu, co-representante José Embaixada da Austrália, Presidente AGTL, Giavel Neveira. Prêmio, anessan fase da Huluk, nevemos para a Média e Prêmio Tolo, o objetivo e motivo jornalista, no Halona Fattin, publicação, e igualdade de gênero. Embrensiana Pinto, Estel News em nosso alcunar, desafío da justað어가 efecha Kil Titanic dizas curãs Obrigado.